Valeu! Mais um sucesso do Alemão do Forró! O que te aproxima dos seus sonhos? Da sua família? Da sua infância? Pra muita gente, falar dos momentos importantes da vida é também falar de café. Com ele, valorizamos o que vem da terra. Compartilhamos abraços, sorrisos e novas histórias. Na Veneza não é diferente. Faltava mesmo um cafezinho pra mesa ficar completa. Por isso lançamos o Café Veneza. 100% capixaba e tradicionalmente gostoso. De mão em mão, a gente se apresenta como quem já é de casa. Tudo isso porque sabemos o valor de estar perto do que realmente importa. Café Veneza é o que aproxima a gente.